Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje vamos falar sobre a Bolsa de Valores. O que é a Bolsa de Valores? Como ela funciona? E aí, vamos lá? Então galera, vocês já pararam para pensar o que é a Bolsa de Valores? Então, a Bolsa de Valores é um mercado onde vocês podem negociar ações de empresas, ou seja, vocês podem comprar ou vender ações de uma empresa, ou seja, vocês podem ser sócios das maiores empresas do Brasil. Imagina só você ser sócio das maiores empresas do Brasil. Aí você se pergunta, poxa Fernando, como você faz isso? Como você se torna sócio das maiores empresas do Brasil? Simples. Primeiramente, você vai abrir uma conta na corretora. E nos próximos vídeos, eu vou ensinar para vocês como criar uma conta na corretora. Eu vou ensinar para vocês na prática. Vocês vão criar uma conta na corretora e lá vocês poderão comprar fundos imobiliários, ações, ETF, BDR, dentre outras coisas. A Bolsa de Valores, ela é muito democrática. Com apenas R$10, você já pode começar. Com R$10, com R$6, com R$100, você já monta a sua carteira. Eu mesmo já tenho um ano que eu invisto nesse mercado. E eu simplesmente gosto muito desse mercado. E o intuito desse canal é ensinar para vocês a investirem na Bolsa de Valores. E também, nada que eu falar aqui é uma recomendação de compra ou de venda de algum ativo. Entendeu? E a Bolsa de Valores era muito democrática. Com apenas R$100, vocês já podem começar. Vocês já podem ser sócios das grandes empresas do Brasil, seja Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras e diversos outros investimentos. Com o tempo, com o passar do canal aqui, vocês vão aprender diversas coisas. E vocês vão aprender como investir na Bolsa de Valores. Eu mesmo, no começo, eu montei minha carteira aos poucos e fui aprendendo ao longo do tempo. Tudo é o início. Tudo é o início. E tudo é persistência, pessoal. Vocês vão conseguir. E eu também vou conseguir, porque eu também sou iniciante. Entenderam? Eu ainda tenho muito o que aprender. Mas o que eu aprender, eu vou passar aqui para vocês. Vou ensinar para vocês o que eu sei. Eu estou estudando muito. E também, ao longo do tempo, quando eu fui montar a minha carteira, eu fui estudando muito. Eu fui estudando quais eram os setores melhores para investir, quais eram as melhores empresas. E vocês vão investir nessas empresas? É tipo assim. Você investe em um pedacinho da empresa e essa empresa, com o passar do tempo, elas vão te distribuir lucros. E também tem os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles é como se fossem aluguel. É como se você comprasse uma casa e alugasse a casa e recebesse aluguel todos os meses. E assim, você vai recebendo dinheiro e ao longo do tempo, vocês vão construindo o seu patrimônio. O intuito desse canal é ensinar vocês a construir um futuro para vocês. Eu, eu mesmo, como vocês, estou construindo o meu futuro. Eu mesmo quero investir para a minha aposentadoria. Já tem um ano, um ano e meio, mais ou menos, que eu invisto. E pretendo seguir para o resto da vida. E isso é construção de patrimônio. Ao longo do tempo, vocês vão construindo o seu patrimônio. Como eu falei, no começo é um pouco difícil, porque você vai ter poucas ações. Mas, ao longo do tempo, vocês vão acostumando, vão se adaptando ao mercado. Igual eu mesmo. No começo, foi um pouco difícil, porque a gente não sabe. A gente não tem coragem. Mas vocês precisam criar coragem e entrar nesse mercado. Porque é um mercado muito democrático e é para todos. E é como se você fosse sócios das maiores empresas e dos maiores investimentos do Brasil. Pensa só que legal você ser sócio do Banco do Brasil. Você receber aluguel de shoppings. Receber aluguel de galpões logísticos. Pensa só que legal. E a bolsa de valores é muito, muito, muito democrática mesmo. Entendeu? Com apenas R$10,00, vocês já investem. E no próximo mês, vocês já recebem dividendo. E assim, vocês vão construindo o seu patrimônio ao longo do tempo. E quando vocês vão ver, vocês vão estar com um patrimônio bem alto. Entendeu? Eu mesmo sou um investidor pequeno. Sou iniciante. Tenho muito o que aprender ainda. E o que eu aprender, eu irei passar aqui para vocês. Eu irei mostrar para vocês os meus investimentos. O que eu sei sobre as empresas, sobre os dividendos. E tipo assim, as empresas, elas distribuem lucros. Elas variam. Não é assim todos os meses. Já os fundos imobiliários. Eles distribuem dividendos todos os meses. Eles são obrigatoriamente. Eles têm que distribuir 95% dos seus lucros. Isso em seis meses. Não é necessariamente eles têm que distribuir para você todos os meses. Mas os fundos imobiliários é muito bom. Eu gosto muito dos fundos imobiliários. E eu também gosto também das ações. Primeiramente, eu comecei com as ações. Porque eu conheci primeiramente as ações. Eu montei a minha carteira de ações. Depois que eu montei a carteira de ações, eu comecei a estudar os fundos imobiliários de forma bem profunda. Depois, eu montei a minha carteira de fundos imobiliários. E fui montar a minha carteira ao longo do tempo. E estou aqui para mostrar para vocês a minha carteira. No início, eu montei a minha carteira com cinco ações. Ou seja, com cinco empresas. Depois, eu comecei a estudar os fundos imobiliários. E montei a minha carteira com cinco fundos imobiliários. Depois, no caso, eu fiquei com cinco ações e cinco fundos imobiliários. No caso, no total, dez ativos. E esses dez ativos foram bem estudados. E se encaixaram na minha estratégia de investimento. E hoje, eles distribuem frutos para mim. Eles distribuem dividendo. E eu recebo dividendo todos os meses dos meus fundos imobiliários. E algum mês ou outro, eu recebo dividendo das minhas ações. Então, galera. É isso. A Bolsa de Valores é um mercado onde você pode investir em ações de empresas. Ou seja, vocês podem ser sócios das maiores empresas do Brasil. Só que, primeiramente, vocês precisam estudar a empresa. Porque não adianta você ser sócio de uma empresa que é ruim. Por exemplo, você deve pensar assim. Será que eu sou cliente daquela empresa? Será que, para mim, aquela empresa é boa? E outra dica também, galera. Comecem. Só comecem. Nem que for com dez reais, com vinte, com quinze. Apenas comecem e depois vão estudando o mercado. E assim, vocês vão entender ao longo do tempo. E esse mercado é muito democrático. Vocês têm que estudar esse mercado. Que é um mercado que tem muito a crescer. E está simplesmente começando. É isso aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Ao longo do tempo, eu vou gravando mais vídeos e postando para vocês. Desde já agradeço por ter ficado até aqui. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. Ative o sininho. E obrigado.